MÚSICA 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 O Roblox Agradece o competidor Tudo o quê? O touro complicado é noturno da companhia Mas quando o touro era ignorando Deu o sinal, mandou pra fora a disputa final Ai 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 O fêmeo O quê? O progador, 2 segundos Abriu! A lua guarda A disputa final Deixando andar É como diz o Águila agora no meio da arena Voltar, 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 volta, a gente vai ter o mar Se for o crime A gente vai ter o jeito até o seu brother Vai gozar o companheiro aqui É o que a China não foi Você não vai parar, vai parar O gol da China, o peixe do peito esteco Bate o barato, o braço do lá fora Chão de esporas, chão de gozeta CantaI E o gol da China E o gol da China Ganou uma moça E o Raul? E o Feliz Anu? E o gol da China E o gol da China Segurou Segurou Eu gostaria de ver o povo de pé Por favor, de pé Pra aplaudir Esta monstra dessa montada